Esse é o unboxing do Poco M6 Pro 4G. Vamos abrir o pacote, pra ver se não tem um tijolo aqui dentro. Está bem embalado com plástico bolha. Olha só, totalmente lacrado. Essa é a versão preta com 8GB de memória RAM e 256GB de memória interna. Hora da tesoura! O barulho do imposto. Do superfaturamento. Agora o estado está satisfeito. Ou não. E o que eu posso dizer é que a caixa é muito bonita. É um amarelo muito, muito bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, 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 oh. Saiu! Aqui está o aparelho. Essa é a ferramenta de remoção do cartão SIM. Manuais. E a capinha. Mas aqui já fica um alerta. É de um material muito bom, maleável. Parece ser bem resistente. Mas há um porém. Esse aqui é o porém. Você já imaginou se isso aqui pegar num bico de pedra. Com o celular. O certo é providenciar uma outra capinha. Mais rápido possível. De forma que proteja as câmeras. Porque aqui se pegar, já era. Vindo aqui para o aparelho, nesse plástico aqui, temos mais informações. Como uma tela de 120 Hz. Ou seja, tudo é muito rápido, muito fluido. Full HD+. Ou seja, você não enxergar a pixel na tela, não sei quem encoste a cara no visor. E ela é AMOLED. Uma bateria de 5.000 mAh. Isso é muito bom também. Uma câmera tripla. Com estabilização ótica na principal de 64 MP. E o processador é um Helio G99 Ultra. Também temos um carregador de 67 watts. Isso é muito potente. E é pesado, viu? É quase um tijolinho. Um carregador pesado. É quase a metade de um tijolo. O negócio é bem feito, viu? Aparentemente. Cabo de carregamento. É, parece de boa qualidade, viu? É grosso, não é um cabo fino, não. A promessa de carregamento a 100% é de aproximadamente 45, 50 minutos. Para a carga completa. Aqui está o aparelho fora do plástico. Ele já vem com uma película pré-aplicada. Bem fininha. E é só o suficiente para você arranjar outra película. Mas, de cara, você não vai arranhar o aparelho. Essa daqui é a câmera frontal, mais conhecida como câmera selfie. Aqui embaixo nós temos o microfone. Entrada para carregamento e envio de dados USB-C. Uma saída de som. Ele é bem fino. Tem apenas 8mm de espessura. O botão Power. Liga e desliga. Volume mais, volume menos. Mais um microfone. Infravermelho, para você utilizar em televisão, ar-condicionado. Você faz o cadastro no aparelho. E pode utilizar diretamente do celular. Outra saída de som. Entrada para fone de ouvido. Isso é muito bom. Isso é muito raro hoje em dia. E do outro lado, temos apenas a bandeja do cartão SIM. Então, essa é a bandeja do cartão SIM. Ela é híbrida. Então, você poderá usar dois cartões nano SIM. Ou um cartão. Mais um cartão de memória. Vale ressaltar que as câmeras, essas duas. Elas têm uma elevação muito grande. Talvez não seja possível perceber isso no vídeo. Vou pegar uma caneta aqui para dar um exemplo. Mas é um negócio muito elevado, realmente. Tem que estar atento para a proteção. Então, essa aqui é a principal de 64 megapixels. Essa ultra-wide com 8 megapixels. E mais uma macro de 2 megapixels. Não é um tipo de câmera maravilhosa. Mas funciona. Requer um pouco de paciência. O ideal é que ele tivesse 5 megapixels. Seria excelente. E o flash, que também é exagerado. Muito bonito, por sinal. Parece um cooler. Tem o de notebook. Tem uns desenhos aqui. A tela utiliza o Gorilla Glass 5, como eu já falei. E o resto todo é de plástico. Que não desabona. É muito bonito. Aqui é mais voltado para uma cor cinza. E aqui, realmente, preto. Um preto brilhante. É muito parecido com o Black Piano. Hora de ligar. Um outro detalhe. É que a leitura da digital é feita na tela. Para cadastrar o seu dedo. É só tocar. Ativa a tela. Toca. Ele vai fazer o desbloqueio. Ele está na tela de abertura. Como vocês podem ver. Coloquei a capinha. Mas o nível de proteção é realmente muito baixo. É mínimo. A diferença entre o vidro e a película é mínima. Então, realmente, é o ponto que mais chama a atenção. Então, realmente, qualquer bico de pedra. É que pegar aqui, você terá um prejuízo grande, viu? Difícil de resolver, inclusive. É quase rente a capinha. Mas aí também faça uma ressalva. Porque pelo menos a capinha vem nele quando você arranja o outro. Enquanto ele inicia o sistema, vou falar aqui do peso. Ele vem com 179 gramas. Foi lançado em 12 de janeiro de 2024. E o som é estéreo. Promete ser de boa qualidade. Saídas aqui, aqui e aqui. Iniciou. E ele vem com vários aplicativos e jogos pré-instalados. Eu acredito que seja possível fazer a desinstalação. Olha, a tela é bonita. Caprichar nas cores. Já o desempenho dele no AnTuTu, ele marcou um desempenho de mais de 400 mil pontos. Ou seja, não é para deixar a desejar em termos de desempenho. Inclusive até em jogos, mas sem grandes pretensões. Ele é um aparelho em linha média. Realmente fazendo a linha média. Está aqui em configurações. Sobre o telefone. No momento ele está com o Android 13, com a versão da MIUI 14. Mas a expectativa é que ele passe para o Android 14, já na nova versão HyperOS. E vai mudar um bocado essa questão dos ícones e do próprio sistema. Ele também vem com o Bluetooth 5 NFC. Para que você possa fazer os seus pagamentos utilizando o próprio aparelho. Eu vou abrir o aplicativo de câmera. Essa é a principal. Essa outra é a ultra-wide. E aqui temos um zoom de duas vezes. Mas é digital. Aparentemente sem perdas. E a câmera macro, você vai tocar aqui nessa seta. Vai escolher esse ícone com formato de fôlego. Onde está escrito macro. Essa é a câmera macro. Para retornar é só desativar aqui. E agora vamos para a câmera selfie. Hum, cabelão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.